A carta chegou há muito tempo atrás do Lancer. Enquanto eu estava investigando os Cerejos, eu encontrei outro monstro. Tenebroso, no caso, é um Frenzy Devil Joe. Eu acho que esse Devil Joe pode ser a origem do Frenzy, o T-Break. Mas eu acho que isso também pode ser um erro. Eu estou sentindo a presença de algo mais formidável. Eu decidi ir para a floresta para procurar e investigar. Reportei isso para a guilda. E, sem dúvida, esse Frenzy Devil Joe deve ser caçado. Até a nossa próxima conversa. Eu vou me despedindo por aqui. Deixa eu ver o que eu estou precisando agora. Mais mel, será? Mais mel, né? Bom, bem que eu podia liberar aqui para eu conseguir dar um leve upgrade na minha defesa, né? Deixa eu ver se eu não tenho material. Ó, até tenho. Caraca! Aquela parte ali estava... Quase que sem upgrade. Agora, a gente vai enfrentar um... Teve o Joe. Não vou mudar nada da minha build. Equipamentos são seus mesmos. Que eu já estou utilizando aí nas últimas batalhas. Basicamente, estão com um nível de artilharia, dois níveis de guarde e autoguarde. E é isso. Deixa eu ver como é que estamos de itens aqui. Tá tudo certo. Mega Potion, Pot, Flash Bomb, Max Potion, Pitfall, Power Charm, Armor Charm, Psicocerum, Shock Trap, Might Seed. Beleza. Tá tudo aqui. Hot Drink, Cool Drink, Flash Bug, Smoke Bomb. Tá tudo aí. É só comer alguma coisa aqui e partir para o show. Olha, tá lá para baixo. Salve no Code, Lucas. Salve no Code, Lucas. E tome caldada. Rabada, na verdade. Não, 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 não. Opa. Opa. Deixa eu me curar aqui antes que dê ruim. Pode vir, The Builder. Não, 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 não. nossa que bicho resistente tomou tomou e segurou tá cansadaço ai, não acredito pega na perna dele e vai ele não caiu ainda nenhuma vez ai, bicho vai, vai, vai pegou ou não fiquei na dúvida se pegou hein correu hein, correu tô confiante, tô confiante confiante no coração das cartas aqui vai dar bom, vai dar bom vencei ele na base do cansaço vem cá, vem cá, vem cá ó, ele parece que detectou que tem uma armadilha aqui, né de repente ele parou de gostar de mim, ó não quer vir não tá bom, tá feio ó, vai, vai, vai pra lá, vai, vai Ai Ai Estou estunado Não, não, não Sai Calma ai Que a minha estamina abaixou Cara, deixa eu vir aqui fora rapidão Só comer um Uma carninha do Tá boa Deixa eu jogar uma paintball nele Aqui também Que se ele sumir Eu não vou saber pra onde ele foi Tá ficando cansado Cai não Caiu, maldito Toma Vai correr? Olha lá Ainda bem que eu joguei a paintball nele Ser sincero que eu fiquei na dúvida Pra que área ele foi aqui agora Estou sem o mapa Sem o mapa Espero que seja Por aqui Eu acho que é aqui Tá cansadaço Assim que eu gosto Assim que eu gosto Olha, quando ele fica na desvantagem Parece que Caiu não O segredo é usar o machado na perna dele Esse é o segredo Mas deixa eu correr aqui Porque eu não quero morrer Esse finalzinho aqui não Correu, mano Covarde Acho que ele foi lá pra baixo Sim, eu espero, né Tá tentando recuperar a estamina Boa Não sei se acertou Tá cansadaço Acertou ainda Tá cansadaço, galera Valeu, gato Curou aí Mancou, galera Mancou GG, hein Só preciso saber Pra onde ele foi Agora GG Eu acho que ele foi lá pra cima Vou esperar um pouquinho Pra ele dormir Vou capturar Vou capturar Mascou então Ué Já chegou Já chegou mudando de área Esperar mais um pouquinho Ó, já deu pra eu encher um Saed Só nessa brincadeira aqui Se eu quisesse acordar ele com o Saed na cara Talvez já até mate ele Dormiu Dormiu Que bonitinho, né Dormindo Só assim mesmo Parece que eu tô sem item pra capturar Ou eu não achei, mano Pô, mano Cai Ai Ai Aê Garoto Boa Eu tava sem item de captura Rapaz Eu tava sem item de captura, velho Não creio Não creio Eu jurava que eu tinha Eu acho que eu guardei sem querer Sabia? Eu acho que sem querer Eu joguei na caixa o item pra É Pra Colocar ele pra dormir Foi de bola Teve e o Joe Deu menos trabalho do que Pra Kidius Dá até uma alegria, né Que sonzinho de Quest completo Cheguei a ganhar um commendation Ó Um decoração Que sonzinho de Press